Produzindo o Indie Rock Descaradenho Bateriazinha Miserável dos Moleque Guitarra de Quez Baixo de uma pedra na cingueira da Bahia Vuparco Baixo de uma pedra na cingueira da Bahia Vuparco Resultado aí só falta gravar a voz agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí